O salmo mais longo do saltério, o salmo 119, é bem conhecido por seu ensino a respeito da lei de Deus. No entanto, a beleza deste salmo reside não apenas na devoção à lei, mas, sobretudo, na devoção absoluta do salmista ao Senhor, autor da lei. Provavelmente, escrevendo na era pós-exílica, o salmista conhece em primeira mão a opressão do mal. Ele foi cercado pela maldade, perseguido pelos arrogantes, pelos orgulhosos e humilhado pela tristeza e desgraça. No entanto, seu refúgio está em Deus. Ele constantemente clama a Deus, se esconde em sua sombra e encontra consolo em sua força. Este, então, é um salmo não só da lei, mas do amor. Não só de estatuto, mas também da força espiritual. Não só um salmo de devoção ao preceito, mas também de fidelidade ao caminho do Senhor. O salmo 119 é um salmo acróstico alfabético, assim como o 111 e o 112, que consiste em 22 estrofes de 8 versos cada. O salmista usa estas 8 palavras para a lei de Deus. Torá, palavra, leis, estatutos, comandos, preceitos, decretos e promessa. Mesmo uma leitura casual deste salmo, revela que seu tema proeminente é a lei de Deus. Esse tema é expresso repetidamente pelo termo instrução e quase sete sinônimos, quase. Um dos quais é atestado em praticamente todos os versículos do salmo 119, sendo a única exceção o verso 122. O salmo 119 leva o compromisso com a sabedoria ao mais alto nível, pois pronuncia a bênção sobre aquele que se compromete a andar no caminho do Senhor e a buscá-lo de todo o coração. Ao longo do salmo, o tom é positivo, pois o autor expressa a ação de graças, confiança no Senhor e, acima de tudo, alegria e prazer no caminho e na lei do Senhor. Quando visto como um todo, o tema do salmo 119 é que, quando ameaçado por severa aflição, o salmista manifesta sabedoria piedosa ao se comprometer alegremente com a palavra do Senhor, enquanto ora pela libertação de sua angústia. Espalhadas pelos versículos do salmo 119, estão numerosas declarações sobre o Senhor. Em seu caráter, o Senhor é bom e o que Ele faz é bom. O Senhor se caracteriza também por seu amor fiel, que não se limita ao salmista nem a Israel, mas estende-se a toda a terra. O Senhor é justo em seu caráter, em seus julgamentos Ele é justo, Ele age com bondade, de acordo com as promessas que Ele fez. Vários aspectos do cuidado do Senhor são citados no salmo 119. O Senhor é característicamente gracioso e suas compaixões são numerosas por causa do seu amor fiel. O salmo 119 encoraja seus leitores a temer o Senhor e, especificamente, desafia os jovens a viverem de acordo com a palavra de Deus. O salmista fornece um exemplo de compromisso sincero com a instrução do Senhor. Amigos, guardar os mandamentos do Altíssimo e reconhecer sua vontade revelada na palavra é viver sob a luz que ilumina o trajeto da vida. Hoje você precisa se desafiar a subjugar a própria vontade, submeter-se à divindade e viver conforme os planos diretores do Deus de toda graça. Reafirme agora sua fé na palavra e na guarda dos mandamentos eternos do Pai Celestial e, certamente, você terá constantemente o seu amor fiel. Desejo a você e a sua família um lindo dia. Música Música Música